Uma das piores sensações, se não a pior, é ao chegar ao final de uma produção, é a do sentimento Cheguei até aqui só pra isso? Pois bem, Ragnarok, série norueguesa, original Netflix, norueguesa e também dinamarquesa, né? Porque o criador, o Adam Price, é da Dinamarca. Mas enfim, original Netflix desperta exatamente isso aí em sua primeira temporada, ao final da sua primeira temporada. Cheguei aqui só pra isso? Sim. E diria que abaixo disso, a série se encaminha ao longo de seis episódios, lotada, mas lotadíssima, de problemas narrativos e só a boa premissa consegue segurar aí certa persistência, digamos assim. O enredo busca trabalhar a mitologia nórdica, Thor, Loki, Odin, os gigantes, etc, nos dias atuais, né? Isso tudo colocado nos dias atuais. Um garoto, o Magni, que tem dislexia, recebe o dom e os poderes do Thor, o deus do trovão, e vai aprendendo a conviver com isso, ao passo que a sua cidade enfrenta aí um problema gravíssimo no meio ambiente por conta das ações de uma indústria. Ele, que sabe muito mais do que todos daquele contexto, passa a ser taxado de louco, pois ninguém, absolutamente ninguém, consegue comprovar os efeitos maléficos do que a empresa vem fazendo. E é até bizarro que a gente nem sabe do que é a empresa direito, enfim, é muito confuso isso. Mas viu como a proposta é boa? Ela trabalha os antigos deuses misturados a problemas recentes, como a sustentabilidade, por exemplo. É uma crítica às pequenas cidades que se vendem para o progresso, que se vendem para as grandes fábricas, principalmente naquela região ali da Península Escandinava, a Noruega, que é onde se passa a série, né? Mas também a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia e por aí vai, que são cidades que têm sua história muito anexada à natureza também. Mas funciona aqui, no interior do Ceará, de cidades que se vendem a empresas e aí a poluição toma conta. Mas enfim, além disso, a série também trabalha com elementos de uma mitologia popularizada no Ocidente pelas histórias em quadrinhos da Marvel, né, que trazem o Thor, o Loki, o Odin, e aí tem a ideia do Ragnarok, que já foi levada para o cinema pela Marvel, literalmente, né? É uma espécie de fim dos tempos para eles, e já coloca isso de uma maneira que faça uma ligação da gente ali com a série. Ou seja, ela une o útil ao agradável, literalmente, mas poderia flertar com muitos outros assuntos e se prende a apenas um assunto e ainda destrincha sem destreza alguma. O texto é dos mais fracos, diálogos são repetidos à exaustão, personalidades mudam sem nenhuma razão aparente, dando de novo aí a impressão de que falta algo nesse meio do caminho, parece que a série é oca. Diálogos e cenas desconexas com a realidade aparecem constantemente durante os seis episódios, restando apenas aceitar o ir e vir do protagonista, que é o único elemento que consegue, no meio desse emaranhado de vazios, vou chamar assim, o único elemento que consegue conter o mínimo de carisma. Apenas um arco narrativo é proposto. Tal arco, por sua vez, gera apenas um conflito macro. Os conflitos micro ou são destratados, como a falta de agilidade ali em apresentar o Magni realmente se entendendo como Thor, ou são bobos demais para sustentar mais de cinco minutos de cena. Como, por exemplo, o romance entre dois adolescentes, incrivelmente hipócritas, cada um à sua maneira, né, e incrivelmente frios e não por conta do ambiente, porque tava, parece que tava, era, esquentando o ambiente. E, 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 assim, tudo, absolutamente nada, dependendo do seu ponto de vista, se desenrola na esperança que a virada final compense a extensa preparação, coisa que não acontece. A cena, a cena final, o grande embate, digamos assim, é pequena demais para ser chamada de sequência. O golpe final é jocoso para ser aceito como desfecho. E, mesmo assim, a série, ela se despede, quase sem dar tchau, como se faltasse algo, ela, pronto, terminamos, vamos para uma próxima. E não pense que é um gancho para uma próxima temporada. Não, não, não é isso. É mesmo a falta de habilidade em dar a essa história um fim digno e um fim pesado o suficiente para compensar as quase seis horas de engajamento, quando praticamente nada ou sempre a mesma coisa ia acontecendo repetidas vezes nos episódios. Conte quantas vezes o mesmo ator fez a mesma coisa. Um exemplo aí, o Loki, né, que é o Lauritz, é uma referência ao Loki, irmão do Magni, no caso, uma referência ao Thor, tem tanto potencial só de ser mitologicamente associada à travessura, que daí poderia surgir uma trama muito maior do que a trama que foi apresentada. Ou, pelo menos, aí, a justificativa de certas conveniências que o roteiro ia tendo. Não fazem isso, pois ao garoto deram uma cena final sem sentido algum e, ao longo da série, olhares na tentativa de deixá-lo mais esperto do que os outros, mas que, na verdade, o reduziam ao personagem mais inútil da história, apenas ali cumprindo tempo de tela. Ah, temos que ter um Loki, vamos colocar esse garoto para cumprir tempo de tela. Em seis episódios, toda a riqueza de anexar os mitos nórdicos aos dias de hoje, ou pelo menos o que isso poderia trazer, vai se definhando em picuinhas adolescentes, um pai que parece não ter entendido o que é perder a filha, em uma cidade cujo forte das pessoas não é nem de longe a perspicácia de entender o que está acontecendo ao seu redor, como se o frio corrompesse ali a inteligência das pessoas. De bom, só tentativa, mas como tentar não é conseguir, já diria o Yoda, pra mim, dessa série, nada restou, nem a ideia.